Olá, meus amigos, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Bom, pessoal, o CBDC, ou seja, a moeda digital dos bancos centrais, vai chegar. E é questão de tempo. O novo formato de dinheiro virtual está em período de testes na China, França, Bahamas, Austrália, Suíça, África do Sul, Singapura, Emirados Árabes, entre outros. Mas e vocês? Vocês já pararam para pensar por que os governos só têm a ganhar com as moedas digitais estatais? Se você ainda não parou para se perguntar nem refletir sobre esse assunto, nós trazemos hoje 5 questionamentos do analista Marcel Peckman. Segundo Peckman, a privacidade do usuário, se existia, desaparece por completo. Todas as transações e dados pessoais dos donos de cada conta ficam registrados em um conjunto de servidores controlados pelo Banco Central. Além disso, o governo pode inventar regras malucas, por exemplo, definindo que 60% dos salários devem ser obrigatoriamente gastos em 30 dias ou somente em alimentação ou apenas em saúde, transporte, moradia e etc. De qualquer modo, o governo continua com o controle da impressão e fica ainda mais fácil direcionar os recursos diretamente para determinadas empresas ou setores sem depender dos bancos para essa função. Bom, pessoal, vamos então à lista dos benefícios fictícios, é claro, mentiras que vão ser utilizadas pelos governos para justificar o lançamento do CBDC. Número 1. Concorrência das criptomoedas. Ora, bolas, se as criptomoedas atingiram 2,5 trilhões de valor de mercado, só pode ser o banco de dados distribuído e o sistema de carteiras digitais, as famosas wallets. Mentira, pessoal. O valor do Bitcoin está na descentralização e na escassez. 2. Transparência e segurança. Qualquer um consegue medir o total de moedas em circulação, tornando impossível um banco criar um dinheiro sem lastro ou intermediadores de pagamentos enviarem informações incorretas. Mais uma conversinha fiada, pessoal. O emissor do CBDC pode imprimir a qualquer momento e os dados do dono de cada transação ficam armazenados em algum servidor. 3. Redução no custo de transação. Vão alegar que acaba o dinheiro físico e menos esforços são necessários para controlar os meios de pagamentos com transações instantâneas e sem custo. Falso, pessoal. As transações via Pix já são praticamente sem custo e o dinheiro em papel iria acabar de qualquer forma. 4. Facilidade nas remessas internacionais. Por se tratar de uma moeda que só existe no banco de dados controlados pelo governo, uma remessa internacional pode ser liquidada de forma instantânea se ambos os países estiverem integrados. Falso, pessoal. O CBDC torna a remessa internacional ainda mais dependente da burocracia e restrições do governo. 5. Combate à corrupção. Ao ter total visão das transações, valores encaminhados para a saúde e a educação, por exemplo, podem ser facilmente rastreados e, inclusive, ter a sua finalidade especificada via Smart Contract. Mais uma conversa fiada, pessoal. Os empreendedores vão continuar se valendo de empresas criadas para burlar o sistema e, com o lucro, pagar os subornos e desvios. Enfim, pessoal. Os governos só têm a ganhar com o CBDC. Portanto, se preparem.